Então agora, vocês vão dar risada agora, porque a partir de agora, eu só quero alegria na vida de vocês Porque começa agora mais um Dança Gatinho, Dança É hora do Dança Gatinho Sentem ali meninas, porque chegou a hora de mais um Mais um, eu falei pra você, eu falei pra você, eu falei pra você, é hora do Dança Gatinho É hora do Dança Gatinho Não sei quem foi o ridículo que inventou de voltar este negócio no programa Quero saber o seguinte, produção, quem que vai fazer o papel do Tiago? Que isso, meu filho, calma! Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Ela está aí? Então, eu vou fechar os meus olhos e eu gostaria que entrasse agora A pessoa que vai ser o meu Tiago O Tiago dessa Taeme de cabelo na perna Pode entrar! Pode entrar! Pode entrar! E a gente se encontra de novo Na garota que eu e do fogo Eu e do fogo Dança Gatinho, dança Só pelos aplausos deve ser alguém legal, né? É legal, gente? A pessoa é legal? Ou é esquisita? É legal? Então, eu vou ver quem é Posso abrir? Posso abrir? Então, lá vou eu E aí, ferida? Não, essa mulher não! Ela não! Ela não! Ah, zogado! Não, 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 não! Ah, não! Ah, Rodrigo! Vai, eu não quero! Não, 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 não! Ela é louca! Rodrigo! Ela é louca! Ela é louca! Não! Rodrigo, Sofia! Tô aqui de novo! Oxi! Arrasa! O que você vai fazer aqui? Eu sou muito fã do Tiago Eu vim fazer ele, né, Rodrigo? Ah, você vai ser o Tiago? Eu vou ser o Tiago! Ah, meu Deus, eu tô na roça hoje! Arrasa! Então, seja o que Deus quiser Eu fui desafiado a fazer um dança gatinho Da dupla Taeme e Tiago Eu vou ser a Taeme E ela vai ser o Tiago Você vai ser o Tiago, Arrasa! Então? Eu vou entrar no telão e aí abre Eu fiz alguma coisa Eu devo ter feito alguma coisa Não é possível Vai, vamos, vamos, vamos! Ai, meu Deus! Ele gosta! Ó, vamos pro seguinte Ó, ah não, você não quer ir embora? Vai, vai embora agora Não, Rodrigo! Vai embora! Vamos dançar, vamos dançar até o chão, né não, galera? Vamos dançar, sim! Então é o seguinte Então é o seguinte É o seguinte Você falou que tá magra, mas você tá gorda Tá gorda, tá pesada Ô mulher pesada Ô mulher pesada Vamos, 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 vai Vamos lá, porque tem que dançar, tem que dançar Vai, fica aí Vai É Taeme e Tiago É pra lá, pra lá de lá Isso Então Quem mandou voltar essa porcaria desse dança gatinho Fecha esse telão Porque você vai ver agora Taeme e Tiago Dança gatinho Dança A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão E tá todo mundo Tá lotado Tá bombado Pra completar a peça E não tem bar E tem solteira Tem casada Decidida Mal amada Tem as preparadas Tem as santinhas E assim não valem nada Oxe Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem É brincadeira Pode parar de rir Pode parar de rir Dá uma olhada nessa criatura Olha o que é isso Que delícia Cadê as gatinhas Agora eu sou a Taeme Ele é o Tiago Tiago Você está preparado? Tô preparadíssimo, meu bem Vamos lá, meu amorzinho Vamos Oxe Então vamos chamar agora os originais Pra ver se a gente tá aparecendo ou não Pode entrar os nossos covers Taeme e Tiago Venham Venham, Tiago Aê, aí, olha Eu tava em casa Olha o termão gêmeo ali Termão gêmeo Termão gêmeo Amiga Vamos ver se a gente Como é que é a Taeme desse lado, né? Deixa eu ver Tiago é do outro lado Vamos pra lá Deixa eu ver Vamos ver Vem cá, Taeme Deixa eu ver Deixa eu ver se nós estamos parecidos Olha aqui Gente, igual Cara de Taeme Como é que é a cara de Taeme? Como é que é? Faz cara de Taeme A cara de Taeme é antiga De 50 anos mais velho Era assim É verdadeiro Não, mas cara de Taeme é rio Agora vamos ver a cara de Tiago Vai, faz cara de Tiago Vai, faz aí Cara de Tiago Vai, dá o colo ali Faz cara de Brago Vai, faz Olha, olha 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 que beleza Agora vamos inverter as duplas Vai lá Agora vai lá Vai, deixa eu ver Olha lá Com vocês Taeme e Tiago Pose Tá abaixadinho Agora com vocês Taeme e Tiago Aqui Que loirão, hein? Tristeza Tá linda, tá linda Bom, vamos trocar que tá um horror Vai você pra lá Tiago Não, não, pera aí Tiago Não, não Então agora chegou o momento Dança gatinho, dança Então agora chegou o momento Que tá todo mundo esperando Eu não sei quem deu essa bendita Dessa ideia Nem eu sei Dessa porcaria Desse quadro voltar E ainda mais as pessoas Que vêm aqui E ficam lançando desafios pra gente Então Você pediu, meu amor E como você manda neste programa A partir de agora Eu sou a sua Taeme E você vai pra lá Criatura do pântano Vai lá Vai lá Tá pronta? Todo mundo pronto? Vamos embora Se eu estiver doente Você já vai no lugar, né? É, exatamente Então, gente Com pelo no sovaco e tudo Solta o som Taeme e Tiago Dança gatinho Dança Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão E eu na mão de todo mundo Tá lotado Tá bombado Pra completar a festa ainda É na hora do fórum E tem sonheira Tem casada Decidindo a mamada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Dança gatinho Dança Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Que papelão, hein? Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada? Dança gatinho, dança Emi e Tiago! Ei! Que coisa... Fica lá, fica lá Fica lá com seu par Como é que você sentiu Camila Ucker ser o Tiago Pelo menos uma vez na vida? Eu achei o máximo, entendeu? Porque essa banda arrasa os quarteirões São Banda Cardazza e Inimigas Eu amei ser o máximo por um dia Parabéns Babados, babados, babados Parabéns, macho Gostei de ver E aí, como é que é a coçadinha? Aê, rapaz É isso, aê Muito bem Gente, tem que até parabenizar a produção da Record Pelo amor de Deus, muito igual vocês dois Vocês estão muito de parabéns A galera tá muito de parabéns Toda a equipe, toda a produção Ó Não botei tanta fé desse jeito Seria tão igual Pois é, eu tô muito feliz Porque tava faltando A gente fazer o dança gatinho com vocês Pois é, verdade Vocês já tiveram tantas vezes aqui E eu quero agradecer de coração mais uma vez É sempre muito legal estar com vocês Minhas meninas da farmácia Se tiver demais Eu quero agradecer vocês Obrigado Que a vida de vocês possa mudar de verdade a partir de hoje Que Deus abençoe vocês Olha eu falando sério, né? Falando sério Dando um recado sério Assim, né? Mas olha, tudo de bom pra vocês Eu tenho certeza que essa farmácia não vai fechar nunca E eu quero um dia eu vou lá comprar remédio lá com vocês Se Deus quiser Com certeza A gente que agradece Então já que nós estamos aqui Vamos fazer mais uma então pra gente acabar o problema? Com certeza Então, solta mais uma aí Bora cantar mais Dança gatinho Dança Busca nova pra vocês Nunca foi esse Vamos dançar Tô sabendo que tá namorando E a foto que você postou Na legenda tinha tantos planos Tantos planos que a gente sonhou Que a gente sonhou Eu confesso, deu nó na garganta A cabeça chegou a pirar Fui sair pra festar com os amigos Encontrei a amiga dele lá E contou que mesmo namorando Nem nós dois continua a pensar Quando eu tava indo embora Que surpresa ele tava lá Pensa no fio na barriga Vamos te encontrar Sozinha no canto Bebendo também Pra mim você nunca foi esse A gente de cabeça Tonto no bacinho Outra no peito Idiota Sembrando o passado Eu não sei por que que a gente tava separado Eu não sei por que que a gente tava separado Pensando no fio na barriga Quando eu te encontrei Sozinha no canto Bebendo também Ele gosta Pra mim você nunca foi esse A gente de cabeça Tonto no bacinho E o maro loucado Feito idiotas Lembrando o passado Oxe Não sei por que que a gente tava separado Eu não sei por que que a gente tava separado Não sei por que que a gente tava separado Se ajuda Ah, que delícia Dança, gatinho Dança, gatinho Dança Tá aí, meu Tiago Boa Boa